Bom dia, agora é seis da manhã, o sol tá ali escondido atrás. Hoje o dia amanheceu assim. Eu não sei o nome que se dá isso. Esqueci o nome que faço, todo esfumaçado assim. Como se fosse um sereno, né? Porque lá não, eu vou recorrer nada. Quase não dá pra ver muita coisa lá embaixo, lá no fundo. É um povoado que tem lá, só que quase não dá pra ver por causa da fumaça que tá contando.